Sugestões de diminuição do número de jurados, sugestão de diminuição do tempo dos julgamentos, sugestão de multa e sanções a defensores ou mesmo promotores que abandonam o recinto do júri, o que leva a adiamento do júri, ou seja, visando a diminuir adiamentos e visando exatamente a combater essa criminalidade que existe de crimes dolosos contra a vida. Sempre respeitando o direito de defesa, sempre respeitando os princípios fundamentais da Constituição.